Hoje Maria Itália tá com a gente, mais uma vez bem-vinda. Obrigada, Kátia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E o que tem de gente que manda pergunta, meu Deus, ainda bem, né? Só que as pessoas querem melhorar a vida, isso é importante, né? Vamos ver a primeira, quem é? A primeira pessoa que mandou sua pergunta. É uma pergunta só, cada um, tá gente? Vou dar tempo de responder pra mais gente. Thaís nasceu dia 2 de julho de 80. Trabalhei como gerente geral por 14 anos, mas fui demitida ano passado. Sou hiperativa e estou precisando muito de trabalho. Vai demorar pra aparecer uma oportunidade? Pergunta Thaís. Vamos ver a carta pra Thaís. Thaís, vai demorar? Olha Thaís, ainda não é agora que o sol vai brilhar pra você, que deu a carta das nuvens, né? E ainda não é só o emprego, Thaís, você tem que melhorar um pouco a sua autoestima. Você está num período muito triste, não é só o emprego. Pela essa carta, mostra que tem outros problemas que está afringindo a ela, né? Mas fica tranquila que daqui uns 3 a 4 meses já venha melhorar. Mas procure trabalhar mais em você, a sua alegria. Você é uma pessoa que tem alegria, todos nós temos, né? Então precisamos cultivar isso dentro do nosso coração, pra as coisas melhorarem, Thaís. E tenha boa sorte. Boa sorte, viu? Boa sorte pra você. Vamos ver mais uma? Da Miris, 24 de maio de 90, ela nasceu. Sofri muito no meu último relacionamento e gostaria de saber se vou encontrar um novo amor. Vamos ver. Então mocinha é ela? Não, é. O que? É a carta que sim, é a carta da estrela. Vai encontrar um grande amor, sim. Opa! E que vai te fazer feliz. Esse amor que você tanto deseja, você vai conquistar, sim. Apesar dela ser tão nova, né? É novinha, né? É novinha, mas fica tranquila que você vai encontrar, sim, a carta da estrela. E ela vem de uma forma muito positiva. Então você vai ter esse grande amor e tá bem próximo, né? Que bom! Beijo pra você, viu? Boa sorte, tá, Miris? A próxima, Thales Pondato. Nasceu dia 11 de dezembro de 95. Boa tarde, estou procurando emprego, já passei por várias entrevistas, mas ainda não tive sucesso. Gostaria de saber se dará certo logo. Vamos ver o Thales. Que é Thales. Thales. Vai ser rápido? É na metade do ano, né? De junho em diante, que ele vai conseguir, que é a carta da lua. Mas a carta da lua tá apresentando também que ele provavelmente vai mudar da área profissional dele. Porque ele tá... A lua faz com que ele pensa muita coisa. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra, né? De decisão. Indecisão e passa muita coisa na cabeça dele. E é assim, na metade do ano você consegue, mas vai haver grandes transformações. Thales, até mesmo profissionalmente, pode ser até dentro da mesma empresa. Venho empregar ele e dentro da empresa ele passa a fazer algo que ele nunca fez. Uma outra função que ele nunca fez. Um beijo pra você, viu Thales. Um beijo, viu Thales. Cada desempregado é uma das piores coisas que eu tenho feito. E é verdade, você sabe que... E nessas horas que as pessoas, às vezes, Kátia, muda de profissão. Às vezes é uma oportunidade, a gente às vezes precisa de um chacoalhão e de uma retirada drástica pra gente enxergar um outro caminho, né? Porque senão você não vai mudar. Às vezes o destino quer te levar pra algum lugar, mas você tem que perder. Te puxa, te puxa e você continua no outro caminho. Então solta. Aí você é obrigado a seguir o caminho certo, né? Um beijo pra você, viu Thales. Vamos ver a Karina agora? Tem uma pendência judicial, gostaria de saber se vai se resolver logo. Ela nasceu 27 de janeiro de 86. Vamos ver. Está aqui. Vai se resolver logo? Vai se resolver logo, sim. Já está no trâmite, já está na mão de juiz, né? Tudo e logo você já vai ter a sentença e é favorável, porque é a casa. Vai trazer pra ela uma tranquilidade maior. Então pode ficar tranquila que em breve você vai ter aí. Quanto tempo você acha? O breve que eu digo, eu vou colocar como uns quatro meses, de abril em diante. De abril em diante? É. Em diante até setembro, né? Porque senão fica uma coisa... Meio jogada. É, meio jogado. Que já vem, porque está na casa judiciária, então já está no lugar certo pra poder ser julgado. Então logo vem a sentença. Que bom. Beijo pra você, viu Karina? E é a casa, né? E a casa tá ótima. A Alessandra nasceu dia 29 de julho de 79. A história é longa, vamos ver. Eu e o meu namorado estamos juntos há três anos e meio. Ele comprou um terreno na minha cidade pra se mudar pra cá e oficializarmos nossa relação. O problema é que a ex-mulher está fazendo tudo pra nos separar, dizendo até que vai se mudar pra minha cidade. Vamos superar isso e ver nosso relacionamento em paz? Poxa. Vamos ver, Alessandra. Vamos ver pra Alessandra. Vai sim. É a cruz, é a vitória sobre... Que em cima de toda essa sua aflição. Então vai ter vitória. Você e o seu namorado vão conseguir superar essa situação. Mas procure não ficar tão aflita, que já está no fim, tá? Pra não buscar energias contrárias. É, porque às vezes atrai energia, que é o que você deseja, né? Porque o destino já está dizendo que vai terminar. Mas é bom ela ter essa certeza e afastar essa energia. Se existe uma pessoa já desejando alguma coisa pra ela, né? Então não entre nessa vibração, não. Fica tranquila que já está terminando. Você vai ter aí o seu relacionamento bem protegido. E não deixe com que energias negativas venham a atrapalhar a vocês dois. Um beijo pra você, viu, Alessandra? Vamos ver mais uma? Adriana do Rosário. Conheci um rapaz pela internet. Estamos nos relacionando há seis meses, mas não nos encontramos ainda. Gostaria de saber se devo investir nessa relação. A Adriana nasceu dia 16 de janeiro de 74. Vamos ver. Vamos ver se ela investe nessa relação. Nossa, o Ramalhete. O Ramalhete é uma carta feliz, é uma carta boa. Você ainda vai conhecer essa pessoa, porque o Ramalhete é uma carta muito positiva. É aquela que diz assim, acredite que é verdade. A sua felicidade está aí. Então, vou ser obediente à carta. Acredite que você vai conhecer essa pessoa e vai ser feliz. Vai conhecer pessoalmente, né? Exato, pessoalmente. Um beijo pra você, viu? Um beijo e mais uma. A próxima é a Flávia. Nasceu já 4 de maio de 89. Pergunta, será que devo voltar pro meu ex-namorado? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ela. Vamos puxar mais uma. É um momento, Flávia, que você deveria ficar mais com você mesmo por esse período, porque deu a figura dela e a casa. É um momento que você vai ter que fazer uma análise intimamente, você com você mesma. Busca dentro do seu coração o seu verdadeiro sentimento, mas amadureça isso em você, que está um pouco indeciso. Porque a carta está chamando ela pra ela fazer uma reflexão. Então, não volte agora correndo, não. Primeiro faça essa reflexão, tudo. E se depois você achar que deve, aí sim. Se não, comece uma nova vida aí pra você. E aquela que seja melhor pra você, né? E segue em frente. E segue em frente. Um beijo, boa sorte. Viu, Flávia? Vamos ver mais uma? Marilaine, nasceu dia 18 de maio de 82. Gostaria de saber se nesse ano eu vou fazer a cirurgia que estou esperando há 5 anos. Nossa. Vamos ver se faz a cirurgia. 5 anos. Sim, parece que já está até marcado, né? Da forma que está aparentando aqui, você vai fazer sim e já está marcado. Então, não tem como não fazer. Não tem como não fazer. Foi duas cartas que, assim, a pessoa me perguntou, você leu. Eu pensei uma carta, mas eu tenho que ser obediente. Melhor, eu pensei uma coisa e a carta falou outra. Então, porque você usa a sua intuição e junto com as cartas. Junto com as cartas. E a carta me falou e eu estou sendo obediente hoje inteiramente a ela. Porque a carta diz, já está pronto, você irá fazer. Então, até 30 dias você já vai fazer essa cirurgia. Então, um beijo pra você, viu, Marilaine? Boa cirurgia. Que tudo corra bem. A última, Sueli Roque. Nasceu 25 de janeiro de 73. Gostaria de saber se vou ter meu marido de volta, estando separados há alguns meses. Esta. Puxa, viu? A mulher novamente. Vamos puxar a outra certa. Ah, volta sim. Olha. Volta sim. É o casal. O chave. Volta sim. É um ali, um completa o outro, né? Então, voltam? Voltam. Em quanto tempo você acha? Voltam. Puxa, só mais uma. Só pra com que eu veja questão de tempo. O tempo, uns três meses máximo, tá? Volta sim. É um complemento o outro. Sueli deve estar pulando de alegria. E ainda deu a chave, né? Eita! A porta que estava fechada agora aberta. Agora abre e vocês voltam. Bom, encerramos com chave de ouro. É verdade. Realmente, né? Olha, que linda. Bonito, né? Bonito. Vou lembrar você de casa, gente. Vou passar os contatos da Maria Itália, mas dos cursos também, que ela ministra de tarô. Dá uma ligadinha lá e você vai se informar mais, que é o 3729-1855 e 3729-1846. No Facebook, você põe Spa Bem-Estar Terapia Alternativa. E o site, spa-bem-estar, tudo junto, ponto com. Não tem o BR, né? Exato. Bom, uma Páscoa de muita paz e felicidade. Obrigada, Kátia. Que só relançam coisas boas na sua vida sempre. Posso dar um recadinho para as pessoas? Pode, pode. Nós estamos no momento da Páscoa, né? Que é o renascimento em Cristo. As pessoas que estão em casa, lembre, é o renascimento em Deus. Ou naquilo que você achar que é melhor. O mundo está passando por um problema sério, né? Está mundo, nível mundo. Então, no domingo, vamos procurar todo mundo. Analisar boas energias, né? Analisar boas energias, né? Um passar essa energia boa para o outro, para o mundo, né? Para ver se nós renascemos aí para uma nova era, com mais felicidade, mais paz. Olha, se o inconsciente coletivo, assim, isso já prova que funciona, imagina o consciente. Exatamente, o consciente. Que é uma força muito maior, né? Então, eu desejo a você, ao Gazeta e a todos de casa uma feliz Páscoa e um feliz renascimento. Amém. Cheio de luz. Só de coisa boa. Obrigada, viu? Só de coisa boa. Até a próxima semana, viu? Obrigada. Obrigada.